Era um ataque realmente sensacional que eu repito, faria sucesso até nos dias de hoje Dois pontas bem abertos, jogando na frente, de um lado o Julinho e no outro lado o Rodrigues E os lançamentos ali do Didi, o Batazar na frente, o Pinga fazendo o vai e vem porque eles eram um time ofensivo Aí o Julinho, vejo como ele atuava sempre junto à linha de fundo Era chegar e cruzar, né Julinho? É, realmente o futebol de antigamente me parece que era bem mais objetivo porque continha dois pontas bem abertos e ainda hoje em dia a gente vê que as próprias jogadas dos gols saem pelas pontas É, falando em ponta, o Zezé ainda levou o Maurinho, né, que era do São Paulo É, levou o Maurinho Que jogava tanto na direita como na esquerda E o Garrincha, que estava praticamente começando, né, se projetando foi inscrito, participou daquela lista dos 40 que era CBD, então CBD formou inicialmente Tinha muito problema naquela seleção, Julinho? Não, né? Não, não Não se falava nada em bicho, a gente queria ver se chegava a levar o Brasil a uma final Infelizmente contra a Hungria não deu O Brasil sentiu um pouco a pressão das próprias diretores que só falavam em, vamos dizer, uma guerra contra a Hungria Quando não é nada disso, futebol é de jogar dentro de campo É, essa seleção praticamente foi um combinado Rio-São Paulo, né, Paulistas e Cariocas Nesse jogo aí principalmente É, sem gente não falou Aqui começou Aqui começou De Carioca é só o Zezé Moreira, que praticamente era Por estar muito ligado ao futebol carioca, era considerado carioca E o Gustavo meteu medo ou não? Vocês estavam tranquilos? Olha, veja bem, o Gustavo Tem um fator relevante que eu vou contar agora Talvez alguns torcedores já saibam do que aconteceu Os jogadores de Yugoslava, porque nós começamos a correr demais E a querer ganhar, porque houve uma prorrogação nessa partida E os jogadores de Yugoslava faziam sinal pra nós, pra nós maneirar Quer dizer, a gente não entendia o idioma deles, a gente queria ganhar E depois fomos saber, à noite no hotel, que com o simples empate o Brasil estava classificado Quer dizer, uma reunia, onde o futebol do Brasil naquela época era um dos melhores do mundo Não sabia o regulamento Ué, o empate classificava os dois, né? Classificaria os dois, na próxima fase E nós não sabíamos Por isso que a gente observava os jogadores da Yugoslava fazendo sinal pra nós Pra não correr tanto, pra parar, pra maneirar A gente queria ganhar E teve uma, aos 36, 37 minutos do segundo tempo Quase que nós perdemos o jogo com o Mitique que meteu ela na trave Vocês sentiram muita diferença no jogo do México com esse aí da Yugoslava? Sem dúvida alguma Mas era uma escola totalmente diferente Era uma escola dificílima Onde, justamente naqueles anos, ela estava em grande estrela, o futebol iugoslava E se tratava de uma grande seleção, com o Beara, com o Mitique Quer dizer, sem dúvida alguma, uma grande seleção Uma das melhores do mundo Nós falamos em ataque arrasador, Julinho Mas aí você, trabalhando pela direita Mas é bom lembrar que a defesa do Brasil também era uma coisa de tirar o chapéu De se tirar o chapéu O Pinheiro, o Nilton Santos, ali no miolo atrás, né? A formação era diferente naquele tempo? Era 2, 3, 5, né? É, era diferente E nós jogávamos com 4, 2, 4, né? Jogávamos 4 na frente Jogávamos o Pinga, o Baltazar e o Rodrigues na frente Tinha o Brandãozinho, o Bauer, no meio de campo Quer dizer, sem dúvida alguma, o Brasil era fortíssimo Talvez ele foi considerado uma das três melhores equipes do Mundial de 54 É, falamos do Pinheiro e Nilton Santos E no gol, o Castilho, que aparece muitas vezes, né? É Foi bem nesse Mundial Castilho, né? Ele foi bem até a partida com a Yugoslávia Aí? Na partida seguinte Até a gente estava com a esperança de que o Zezé deixasse o veludo no gol Porque o Castilho mostrou um certo nervosismo com o João na véspera do jogo com a Hungria, né? Então, foi fator essencial porque aos 10 minutos nós já estávamos perdendo 2 a 0 E o Brasil, bom, a Alemanha também começou o jogo contra a Hungria pertinho de 2 a 0 Levando um baile, né? Na final O Brasil, você falou, no veludo, que era um grande goleiro, foi um grande goleiro O Brasil levou, além do Castilho, o veludo e o cabeção, né? Cabeção Três goleiros Também em base Rio-São Paulo, mais uma vez Bom, e era a tônica de futebol, você era Rio-São Paulo É, e passando ali da zaga do Pinheiro e Nilton Santos Nós tínhamos o João Santos, que marcava mais o ponteiro, né? É o lateral sensacional, firme, não brincava em serviço O Branozinho e o Bauer, que era o capitão O Branozinho ficava ali mais plantado junto ao Nilton Santos O Pinheiro e o Bauer faziam um pouquinho mais um jogo assim de líbero, né? É Naquele tempo não tinha líbero, né? Naquele tempo não tinha líbero Eu tinha praticamente os dois que trabalhavam no mid-campo, né? Que era o Didi e o próprio Branozinho O próprio Bauer, que alimentava o ataque O Pinga descia raramente, quer dizer Então era um futebol que a gente se entendia Quer dizer, tivemos em 53, na Copa do Sul-Americano de 53 Era a maioria, em 54 foi a maioria desses jogadores E na Copa do Mundo foi essa equipe que procurou acertar Infelizmente pegamos na terceira partida a Hungria E tinha uma torcida brasileira, não era muito grande, mas tinha, né, Julinho? Tinha, tinha Apoiando esse Mundial Tinha, sim, tinha Naquele tempo também era fácil ganhar dinheiro, né? Como hoje, né? Torcedoria mesmo Sem dúvida O Zama Santos Que juntamente com o Nilton Santos depois acabaria se consagrando Os dois se consagrando No Mundial de 58 na Suécia Juntamente com o Didi também Fazendo parte aí desse time na partida contra o Gustavo Segunda partida do Brasil Nas disputas do Mundial de 54 na Suíça Aliás, esse Mundial teve um recorde de inscrições 38 países se alistaram para as eliminatórias E curiosamente a Argentina não se inscreveu E nem a União Soviética Duas forças do futebol mundial naquela época não se inscreveram A preparação física, o atendimento médico Naquele tempo Tudo isso se assemelhava aos dias de hoje, Julinho, ou não? Não Não, totalmente diferente Era mais precário, né? Era mais precário Quer dizer, hoje em dia o atleta é muito mais preparado fisicamente Aí o gol do Zebek Os quatro minutos da prorrogação Ai, Castilho Ele foi, a bola passou Um a zero para a Yugoslávia Os jogadores da defesa do Brasil, um olhando para o outro E os europeus aí comemorando, festejando Aí a saída brasileira É que aí era a nossa despedida logo na segunda partida, né? É, tinha que pelo menos empatar É, tinha que pelo menos empatar E depois de fazer um a zero A Yugoslávia se retrancou, não ficou ainda na frente? Olha, era um futebol ofensivo Porque das duas equipes O que eu acabei de fazer anteriormente Que eles faziam sinal Quando empatou o jogo Para que nós não corressemos mais Que... Estava muito bom Estava muito bom, né? Então, a gente não entendia nada do que eles falavam Então foi por isso que nós pegamos também a Hungria logo no... Dois dias depois Exausto porque os 120 minutos de luta ocorreram ali Querendo classificar o Brasil Aí só eles viram o Rapa no Pinga E o Brasil trabalhando, insistindo Buscando pelo menos o gol de empate É, Didi É Mas Julinho é um... Tipo característico, né? Quem vê o Julinho assim Naquele tempo Vê o Julinho hoje Braço aberto, assim, meio... É Forte, né, Julinho? É, eu... Até um pouco alto para esse ponto Eu tinha um metro de oitenta, né? Mas você não começou na ponta, né? Não, eu era à minha direita O... O que é que te colocou? O Milani, o Milani Que eu fui trabalhar no Juventus na... Eu treinei no Corinthians na quarta-feira E na outra quarta-feira eu treinei no Juventus Então o Milani falou que Minha casa dele chega de muito veloz E ele gostaria de me experimentar na ponta Foi daí que comecei A... A treinar na ponta E não assinei contrato na sexta-feira Domingo joguei em Jaú Com o Juventus E na ponta-direita Daí pra frente sempre fui com a ponta-direita É, esse 1x0 para a Guslava Estava... Estava duro Doendo o coração, né? É, é isso aí que nós se matamos É Eles já estamos na prorrogação E dava 1x0 para eles E dava para correr bem A preparação física O jogador brasileiro gostava de correr, né? Quer dizer, a preparação física era mais Na base de velocidade De treinamentos que é... Hoje em dia O jogador se não joga bem Porque não sabe mesmo A preparação física é excelente Bem, aí já é o segundo tempo da prorrogação, né? É o segundo tempo Segundo tempo Relógio correndo Cromâmbio correndo Brasil desesperado E atenção É quase que eles fazem segundos Se fizeram o meu brandãozinho Esse quarto é o brandãozinho É Que era muito elegante Era um médio elegante O nosso Castilho Carlos Castilho Carlos Castilho Nessa época ele era do Fluminense? Fluminense Fluminense Qual era a melhor recordação Que você tem nessa Copa, Julinho? Olha, a melhor recordação Que a gente tem É da amizade que teve Sempre com esses jogadores Que estiveram lá Foi uma harmonia perfeita Quer dizer Só não ganhamos, infelizmente Porque a sorte talvez não ajudou o Brasil Porque mesmo na partida contra a Hungria O Brasil não foi inferior à Hungria O Brasil foi jogo de igual para igual Os senhores notam que a preocupação do Brasil era atacar em massa É, eu estava empurralando Parece que descia com 20 jogadores ao invés de 10 Porque o Castilho ficava lá atrás É 1 a 0 assim, na prorrogação O finalzinho da prorrogação Realmente é de desesperar Aí o Didi E o gol Faltando 4 minutos para terminar a prorrogação Veja onde o Didi colocou essa bola No cantinho esquerdo Lá em cima Aí tudo bem Empate, salvava todo mundo Festa de um lado, festa de outro Era o segundo compromisso do Brasil Nesse campeonato mundial Nesse mundial o Brasil estreou um uniforme novo Era a camisa verde, calção azul Não, era o verde e amarelo Verde e amarelo E por isso passou a ser chamado de seleção canarim Antes era o Predominava o azul e o branco Olha o Didi Aí já estava mais tranquilo Estava no empate Nessa altura deveria vir uma ordem Uma ordem, para né Vamos tranquilizar que estamos classificados Eles estavam tranquilos Eles estavam sabendo Eles estavam sabendo Quando eles falavam para nós não correr A gente queria ganhar da Hungria Da... O goleiro deles era sensacionalmente É, deveria vir uma ordem, realmente E... Esse lance assusta, hein Um pênalti nessa altura Aí, ó Julinha Parabéns Esquerda Bateu na atrasinha, não bateu? Bateu na atraso Bateu no posto Bateu no posto e não entrou Você estoura esquerda, né Esquerda Você não gostava Mas quando é preciso Vai, esquerda Não dá para a direita Tem que botar a esquerda em funcionamento Aí um a um Brasil e Guslávia Já na prorrogação E quase Guslávia Fazendo o segundo gol Aí o São Castilho salvou A cara identifica Um a um Brasil E Guslávia A história de Guslávia também Teve bons Teve, teve Teve bons Um jogo Toma, cada lá, né Só que eles estavam mais tranquilos Porque sabia Se eles iam ser de mais casa Já estavam classificados Se eles estavam em Terminança empatada Estavam classificados Só que o Brasil não Eu perdi quatro quilos e meio Nessa partida O Brandãozinho Perdeu cinco quilos Nesse jogo Nesse jogo Mais de nervosismo Por correr Correr Porque tudo também, né Preocupação, né É, preocupação Desgaste Porque Lá é o verão É um verão forte Já imaginou Voltar para o Brasil Logo depois de Segundo jogo Depois Jogar os 90 minutos Normal Depois mais 30 Quer dizer 120 minutos Ali correndo Com a preocupação De querer ganhar, né Se a gente Houve que O empate Classificaria A gente Estava mais tranquilo E o banco Não transmitia Nenhuma mensagem Para vocês Ali Ele não sabia Também Só para ganhar Vamos jogar Para ganhar Resolvido Tantas vezes Classificado Bem, esses são os instantes Finais Um sufoco Terrível Está terminando A prorrogação 120 minutos